Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias. Somos um só coração, venha sentir a vibração. Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu, não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe. Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Como ter a força interior de um milhão de leões Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo o que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 4, nos versículos 1 a 9 Ouvi, filhos, a instrução do Pai E estai atentos para conhecer-lhes o entendimento Pois eu vos dou boa doutrina Não abandoneis o meu ensino Quando eu era filho aos pés de meu pai Tenro e único em estima diante de minha mãe Ele me ensinava e me dizia Retenha o teu coração as minhas palavras Guarda os meus mandamentos e vive Adquire a sabedoria Adquire o entendimento Não te esqueças Nem te desvies Das palavras da minha boca Não a abandones E ela te guardará Ama-a E ela te preservará A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Sim, com tudo o que possuis Adquire o entendimento Estima-a E ela te exaltará Se a abraçares Ela te honrará Ela dará à tua cabeça Uma grinalda de graça E uma coroa de glória Te entregará Rejeites todo mau pensamento E toda vontade De fazer coisas erradas Rejeites toda ideia De fazer coisas Sem propósito bom Rejeites toda vontade De fazer coisas Que são incorretas E injustas Rejeites toda ideia E toda vontade De fazer coisas Más Pois eis Que a infelicidade E o infortúnio São os frutos Que colhem Aqueles Que fazem Coisas erradas E más Pois, porém Eis que a felicidade E a boa fortuna São os frutos Que colhem Aqueles que fazem Coisas boas Se tu és um jovem Em tenra idade Não faças bagunça Na sala de aula E percebas Que dentro de ti Tem um juízo Que te adverte De que não deves Proceder assim Mas que tu deves Sim Te comportar bem Na sala de aula E Ficando em silêncio Tu deves Prestar atenção No que te ensina A professora Fazer o errado É fácil E é O que a maioria O faz Mas fazer o certo Poucos jovens Fazem Fazer o certo Que é ter respeito Pela professora E prestar atenção Na aula Muito poucos Jovens O fazem Se tu Deres ouvido Ao teu juízo Interior E fizeres O que é Correto Te comportando Na sala de aula Ficando em silêncio Na sala de aula E prestando Atenção Aos ensinamentos Que a professora Te traz Tu ficarás Muito feliz Contigo mesmo E assim Tu desfrutarás Da felicidade De seres Tu mesmo Pois eis Que deste ouvido Ao teu juízo Interior E assim Te unificaste Em ti mesmo E dando ouvido Ao teu juízo Interior Tu te sentes Forte Como o mais Duro aço Dando ouvidos Ao teu Juízo Interior Tu sentes Que tens Razão E a razão Que tu sentes É a força Que te permitirá Teres iniciativa Para tudo De bom Que desejares Fazer A razão Do justo É a força Interior Mais forte Que um milhão De leões E tu Ouvindo assim O teu juízo Interior Agindo Corretamente Tu ganharás A força Do justo E tudo O que falares Ou empreenderes Será dotado De força Sem igual E colherás Neste mundo Os melhores E maiores frutos Que se poderia colher Porque deste Ouvido Ao teu juízo Interior E passaste A agir Corretamente Já desde A tua Tenra Idade Na escola E assim Construirás Um caráter Nobre E Persistindo No bem Durante Toda a tua Vida Ao final Deus Poderá te chamar De filho Dele De filho De Deus Porque desde A mais Tenra Idade Já te Desviaste Do mal E deste Ouvido Ao teu Juízo Interior De modo A te tornar Um homem Reto De modo A te tornar Um homem De bom Caráter E a quem Teu Deus Pai Do céu Muito Estima Te guarda E te ama Afasta-te De tuas Más Companhias E dá E dá Ouvidos Ao teu Juízo Interior Desde a tua Mais tenra Idade E escuta E pratica Os bons Conselhos De teus Pais E de teus Professores E busca Instruir-te Em todas As matérias E conhecimentos Que a escola Te ensina E busca Sobretudo Instruir-te Na prática Do bem Busca Sobretudo Respeitar E amar O teu Próximo Busca Sobretudo Conhecer E estudar Os evangelhos Do novo Testamento Da Bíblia Sagrada Para conheceres Como Jesus Viveu Como Jesus Agia E o que Jesus Ensinava Para tu seres Um seguidor Das pisadas De Jesus Cristo Desde a tua Mais tenra Idade Aproxima-te Do bem Da luz E do amor E Deus Estará contigo E Deus Não te Abandonará Pois Pois eis Que todos Nós Temos Somente Um caminho A seguir Que é o caminho Da retidão De conduta Moral Que é Ensinada Por Jesus Cristo No novo Testamento Da Bíblia Sagrada Tu que és jovem Leia e estude Por ti mesmo O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão Descritas A história E os ensinamentos De Jesus De Jesus De Jesus Preste atenção Tu que és jovem Leia e estude Por ti mesmo O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão Descritas A história E os ensinamentos De Jesus Cristo Tu que és jovem Leia e estude Por ti mesmo O novo testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão Descritas A história E os ensinamentos De Jesus Cristo Veja Os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Provérbios 4 Nos versículos 10 A 27 Ouve Filho meu E aceita As minhas palavras Para que se Multipliquem Os anos Da tua vida Eu te ensinei O caminho Da sabedoria Guiei-te Pelas veredas Da retidão Quando andares Não se embaraçarão Os teus passos E se correres Não tropeçarás Apega-te A instrução E não A largues Guarda-a Porque ela É a tua vida Não entres Não entres Na vereda Dos ímpios Nem andes Pelo caminho Dos maus Evita-o Não passes Por ele Desvia-te Dele E passa De largo Pois não Dormem Se não fizerem O mal E foge Deles O sono Se não fizerem Tropeçar Alguém Porque comem O pão Da impiedade E bebem o vinho Da violência Mas a vereda Dos justos É como a luz Da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até ser dia Perfeito O caminho Dos ímpios É como a escuridão Não sabem Eles Em que tropeçam Filho meu Atenta Para as minhas Palavras Inclina O teu ouvido Às minhas Instruções Não se apartem Elas De diante Dos teus olhos Guarda-as Dentro Do teu coração Porque são Vida Para os que As encontram E saúde Para todo O seu corpo Guarda Com toda A diligência Do teu coração Porque dele Procedem As fontes Da vida Desvia De ti A malignidade Da boca E alonga De ti A perversidade Dos lábios Dirijam-se Os teus olhos Para a frente E olhem As tuas Pálpebras Diretamente Diante De ti Pondera A vereda De teus pés E serão seguros Todos os teus Caminhos Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Do mal Não declines Nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé Do mal Ímpio é Quem é Desumano Ímpio é Quem não tem Compaixão Ímpio é Quem tem Malignidade Ímpio é Quem é Cruel Ímpio é Quem é Desalmado Tu que és Jovem E também Tu que és Adulto Afasta-te De procederes Como os ímpios Agem Afasta-te De procederes Como os maus Agem Eis que Agir errado É o que muitos Fazem E suas almas Estão No caminho Da perdição Mas muito poucos Homens Agem De maneira Correta E tu Deves ser Um destes Poucos Que agem De maneira Correta E estão No caminho De salvar As suas Próprias Almas Porque Fazer Tudo o que é Errado É muito Fácil Mas fazer O que é Correto Somente O faz Quem dá Ouvidos Ao seu Juízo Interior Que lhe Adverte Sobre O que é Errado Ou Certo De forma Que Muito Poucos Preservam A sua Alma E a sua Essência De felicidade Verdadeira Beber Bebidas Alcoólicas É fácil E assim Todos os Que bebem Perdem A sua Alma Mas Muito Poucos São Os Provar A bebida Alcoólica Muito Poucos São Os Que Realmente Não Bebem Bebida Alcoólica E Assim Muito Poucos Preservam A sua Verdadeira Identidade Muito Poucos Preservam A si Mesmos Como Verdadeiramente São Muito Poucos Preservam A sua Pureza Original Original Muito Poucos Preservam A sua Imaculidade Original Muito Poucos Não Bebem Bebida Alcoólica E Preservam A sua Linda E única Essência Interior Incomparável Muito Poucos Se Amam E se Respeitam A si Mesmos E se Afastam Das Bebidas Alcoólicas Muito Poucos Não Bebem Bebidas Alcoólicas E Preservam A sua Alma Nunca Nunca Experimentes Bebidas Alcoólicas E Nem Drogas E Preserves Assim A tua Alma Porque Fazer O Errado É Muito Fácil E Grande Parte Da Humanidade Vai A Perder As Suas Almas Mas Muito Poucos São Duros E Resistentes Para Fazer O Certo Muito Poucos Têm Uma Vontade Dura E Inalterável Como Diamante Para Serem Retos Preste Atenção Muito Poucos Têm Uma Vontade Dura E Inalterável Como O Diamante Para Serem Retos Muito Poucos Têm Uma Vontade Dura E Inalterável Como O Diamante Para Serem Retos Muito Poucos Preservam O Seu Caráter Original Bom Puro E Imaculado Muito Poucos Preservam A Sua Verdadeira Felicidade Muito Poucos Mantém-se Unificados Em si Mesmos E Não Se Entregam Aos Prazeres Mundanos Passageiros E Efêmeros Muito Poucos Mantém O Seu Cerne Imaculado E Intocado De Forma Que Muito Poucos Conquistam A Vida Eterna De Felicidade Verdadeira Revelada E Anunciada Por Jesus Cristo O Filho Unigênito De Deus Assim Tentu Sabedoria E Presença De Espírito E Mantente Reto Mantente Reto Puro E Imaculado E Conquista Assim A Vida Eterna Benéfica Do Reino De Deus E Recebe De Deus Ao Final A Coroa Da Vida Pois Eis Que Para Os Injustos Está Reservado O Tormento Eterno Mas Para Os Justos Está Reservada A Vida Eterna Benéfica De Felicidade No Reino De Deus Fora Da Palavra De Deus Nada Há Tu Sabes Que A Palavra De Deus É Verdadeira Não Faça Como Muitos Que Não Se Importam De Perder A Própria Alma Esforça-te Esforça-te Em Entrar Pela Porta Estreita E Pelo Caminho Apertado Como Nos Ensina Jesus Cristo E Conquista Assim A Tua Perfeição E A Vida Eterna No Reino De Deus Veja As Palavras De Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos Versículos 13 E 14 Entrai Pela Porta Estreita Porque Larga É A Porta E Espaçoso O Caminho Que Conduz A Perdição E Muitos São Os Que Entram Por Ela E Porque Estreita É A Porta E Apertado O Caminho Que Conduz A Vida E Poucos São Os Que A Encontram A Sabedoria É A Árvore Devida De Que Todos Nós Precisamos Nos Alimentar Olha Ao Teu Redor E Vê Quanto E Vê Quantos Atos Errados E Maus Grande Parte Da Humanidade Comete Diariamente Sejas Tu Diferente E Como Poucos Seja Tu Bom E Justo E Aprende E Obedece Aos Ensinamentos De Jesus Presentes No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Assim Respeita E Honra Os Teus Pais E Cuida Deles Em Suas Velhices Não Mates Pois Jesus Nunca Matou Ninguém Não Tenha Não Tenhas Relações Sexuais Antes De Te Casar E Nunca Traias O Teu Cônjuge Não Furtes Não Roubes Mas Sim Estuda E Trabalha Para Ganhares O Teu Sustento De Forma Honesta E Justa Não Calunies O Teu Semelhante Nunca Fale Mentiras Que Prejudiquem O Teu Semelhante Não Enganes O Teu Próximo Para Teu Benefício Próprio Não Cobisses Nada Que Teu Próximo Possui Pois Eis Que Teu Deus Pai É Justo E Não Te Deixa Faltar Nada Do Que Tu Precisas Lembra-te De No Domingo De Manhã Assistires A Cerimônia Religiosa De Tua Igreja Cristã Seja Pela Televisão Seja Pelo Rádio Seja Pela Internet Seja Presencialmente Etc Ou Assiste Algum Vídeo Que Ensine Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada E Assim Reserva O Domingo De Manhã Para Te Instruíres Na Palavra De Deus E De Jesus Cristo Afasta-te De Tuas Más Amizades Pois Senão Elas Te Afastarão Do Caminho Do Bem E Da Retidão Leia Primeiro O Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Pois Jesus Trouxe Novos Ensinamentos Que Exigem De Nós Um Novo Posicionamento Sobre Muitas Questões Tratadas No Antigo Testamento E Após Terminar O Novo Testamento Leia Então O Antigo Testamento Da Bíblia Sagrada E Depois Leia E Estude A Bíblia Sagrada Todos Os Dias Até O Final De Tua Vida Como Nos Ensinou Jesus Cristo O Filho Unigênito De Deus Ame A Deus Sobre Todas As Coisas Deste Mundo E Ame Ao Teu Semelhante Da Mesma Maneira Que Jesus Te Ama A vida É Simples E Fácil E Depende Apenas De Que Tu Escolhas Sempre Escolhas Sempre O Caminho Da Retidão Da Justiça E Do Bem Para Que Assim Tu Evites O Tormento Eterno E Recebas A Coroa Da Vida E Conquistes A Vida Eterna Benéfica No Reino De Deus Na Internet Eu Tenho Um Canal De Vídeos No Youtube Chamado Nilson Brenna Onde Você Pode Assistir Todas As Minhas Palestras E Meus Programas Aqui Da Rádio Falando Sobre Jesus E A Bíblia Sagrada Meu Canal De Vídeos No Youtube Chama-se Nilson Brenna E Meus Vídeos Também Estão Em Minha Página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Veja O que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 10 Nos Versículos 27 E 28 As Minhas Ovelhas Ouvem A Minha Voz E Eu As Conheço E Elas Me Seguem E Eu Lhes Dou A Vida E Jamais Perecerão E Ninguém As Arrebatará Da Minha Mão É Jesus Dizendo Preste Atenção As Minhas Ovelhas Ouvem A Minha Voz E Eu As Conheço E Elas Me Seguem E Eu Lhes Dou A Vida Eterna E Jamais Perecerão E Ninguém As Arrebatará Da Minha Mão Vou Encerrar O Programa Te Deixando Três Lindas Mensagens Primeira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Segunda Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender E A Terceira Mensagem Jesus Te Ama Muito Mais Do Que Podes Compreender Nilson Antônio Brenna Muito Obrigado Você Acaba De Ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para Você Conhecer As Verdades Os Ensinamentos E As Orientações De Jesus Em A Conhecer Oun Amém. 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 Amém.